A CIDARRA VENENOSA A gente está esperando aqui você, Sr. Constantino, apareça aqui no nosso programa. Quantos anos você tinha? Não importa quem criou, quem pegou, importa que todos vamos juntos. Ó, fariseus, enganadores, mentirosos, pensais que me aprisionam, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Palmas, pessoal, obrigada. Constantino! A CIDARRA VENENOSA 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 A PERCEMEU Percebeu o que eu vim a ver? Mas é contrabando e tu vai junto Vai agora, vai comigo Oi Lúcio Põe um gelinho aí pra gente, por favor E liga o fio ali pra gente ver Aqui, só um pouquinho E uma vaca, uma vaquinha por mês pode ser? Tá doido? Sem vaca, é a vista Seu pai vende, cara Vaca não rola 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 Vaca não rola